Boa tarde, estamos aqui hoje para apresentar mais um atleta, mais a vinda de um atleta para compor nosso elenco. Estamos para apresentar o Elber, um atacante com boas passagens pela equipe do Londrina, disputou a Série B, disputou a Série C. Já tem uma boa experiência, um atacante com características de muita mobilidade, um atacante que tanto pode fazer, às vezes, de centroavante, de camisa 9, como também jogar mais pela beirada, ser um segundo atacante, onde nós vamos utilizá-lo com essas características. Então, Elber, seja muito bem-vindo ao Joinville Esporte Clube, estamos muito felizes de apontar contigo o nosso reforço para a sequência da nossa temporada. Espero que tenhas muito sucesso, muitos gols com a camisa tricolor. Valeu, fico muito feliz por essa oportunidade que Deus vem me dando e assim vocês. Agradeço a confiança da comissão técnica, da diretoria e espero que essa passagem aqui seja muito vitoriosa. Elber, você é um atacante, como o Léo falou, que tem muita mobilidade, joga tanto pelo lado quanto pelo mais centralizado. Como é que foi a sua experiência também na base ou lá no Londrina, jogando nessas posições? Qual você prefere? Você já atuou bastante nas duas? Então, na minha época de base, eu procurava jogar mais de 9, mas com a minha transição para o profissional, eu tive mais oportunidade pelas beiradas. Mas eu não encontro muita dificuldade em jogar nas duas, porque eu já tive experiência em jogar nas duas. E pelas minhas características, acho que é mais viável jogar centralizado ou até mesmo aberto. Você teve uma boa média de gols na base do Londrina, né? Se não me engano, foram 19 gols em 21 jogos, se eu não estou errado. É uma média que deixa o torcedor bastante empolgado, né? É, nessa época aí foi 2018, onde eu fui artilheiro do Paranaense, com 19 gols. E eu acho que foi 18 jogos, se eu não me engano, mas graças a Deus eu pude balançar as redes muitas vezes. E você já teve uma experiência aqui em Santa Catarina, atuando a base do Havaí, né? E o que você já conhecia do Joinville, né? Você falou antes da entrevista pra gente que não tinha enfrentado ainda a equipe, mas o que você já conhecia do Jack? Então, eu tive uma experiência, em 2014, de atuar pela equipe do Havaí. Então, a equipe do Joinville é um clube com muita tradição, que revela os jogadores, que dá muita oportunidade pra base, pras pessoas mais jovens. E isso é meu pensamento, chegar aqui, estrear, jogar bem, ajudar a equipe do Joinville ao acesso da Série C. E assim, marcar meu nome na história do clube. E você já fez uns dois treinos com o elenco, já conheceu o grupo, conheceu também o Leandro Zago. Como é que foram esses primeiros dias? E qual que é a tua visão do elenco do time do Joinville? Então, eu fiquei muito feliz pela recepção, tanto da diretoria como meus companheiros de trabalho. Tô muito feliz de estar aqui. Espero contribuir para que a gente consiga os objetivos da temporada. E se Deus quiser, as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. E como é que tá a tua expectativa pra estrear também? Ainda depende de regularização, de algumas questões burocráticas. Mas como é que você tá se sentindo? Chamou um pouco a atenção a sua empolgação em estar vestindo a camisa do Joinville. É isso mesmo? Você tá com vontade de jogar já? Então, eu sou um cara muito trabalhador no meu dia a dia. Procuro evoluir minhas características. Finalização, cabeceio, velocidade. Mas eu tô muito feliz de estar aqui defendendo essa camisa. Eu até brinquei com vocês que a camisa ficou certinha em mim, né? E se Deus quiser, a gente vai regularizar essa inscrição aí. A gente já pode estrear com o pé direito. A gente já pode estrear com o pé direito.